É importante para você obedecer os veículos que às vezes é favorito, mas é claro que existe um desigual, porque é um dos outros mais, você que se for veja, é um dos mais desigual, e existe mais um dos vídeos, mas tem que ter uma solução diferente. Não se sente. Mas eu vejo a colega mais ou menos que a aula tenham um dia que estamos no Brasil, porque às vezes o parabéns como eu pego assim, tudo fica. O Dia é uma viagem. Mas um o gelabé é um, dá um serpente em uma Cody e a gente vai nos chamar a Doclia, mas é um homem. Toma. Toma, não se sabe se quer fazer esse lado ou outra? Eu vou te acanhar um passo. Vai ser. Então o negócio de um colégio, um externo ali, você tem que contar com o que trabalha no TI, no sistema mental ali, no subvenilho, porque foi legal, sim, o negócio para decorar asas, ou mais assim, e uma sugestão dessa piada, ele vem para o colégio. ... Aaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaaa szlály ... Eu não vou ter nada legal, paula, maia, ahhh, falta, pera now, eu não vou ter nada legal, paula, fazer, fazer a... fazer a paciência do material com o tempo. E você não tem uma terceira da escola? Não! E eu acho que é uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa que não vai vai lá. Vai lá, vai! Eu vou jogar aqui, só para ver. Tem que ficar andando, botar em qualquer uma pessoa que é uma pessoa que é uma pessoa que não vai lá. Eu acho que o pessoal tem que se competir na hora que não vai ficar. Porque é muito futuro, sabe? Então para em que a gente pode falar em que a gente pode falar em que ela tem vários O Nunes dos Centros, foram foram todos os filhos para preparar para o mais vinda ali. Pessoal, fala, 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 fala. Eu acho que você tem o dinheiro que você pode ver com o brindos que você pode preparar. E quando elas estão aqui fora do ar, nós vamos nos primeiros dias com a voz reduzido no mundo. Eu acho que é isso. Obrigada, E por aqui eu vou começar o resultado. Eu acredito que o senhor já tem que fazer um lençolinho. E eu quero dizer que eu quero dizer que eu quero dizer que estou falando de um lençolinho. Não posso falar do lençolinho. Eu quero dizer que estou falando em um honroso central. Eu acho que a gente precisa muito papel, papel do som e águas descançadas, poluindo longe do ser venciado em colégios de uma forma mais internacional, mas o que eu poderia ser usado. Eu queria falar de novo para desligar a gente, e ela falou que eu não me encontrei aqui, para a mulher, 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 para a mulher. Eu acho que a gente já não me enganou, por que a mulher, para a mulher, para a mulher, para a mulher, para a mulher também, eu fiz uma mulher e para a mulher. e eu quero falar com os professores aqui em algum lado do ano eeeh ele não se preocupa com o que eu quero dizer nós temos que eu quero dizer mas sempre ontem eu quero dizer que isso tem mais de lá eu quero dizer de que eles estão aqui que eles estão aqui eu quero dizer que eles estão aqui nós temos que ir sempre a dizer tu e tudo vai ver o seu marco uma certa compreende a vida da criança, é, e o gente chama a gente que entra da cultura pela criança e do filho da criança, é só aquilo que a criança... a criança não era feito na criança, não era feito na criança... não era feito na criança... não era feito na criança, não era feito na criança... e é gente com uma organização na surpresa comoما Global, foi aqueles que sobretudo então ao mesmo qual inclusivo é essa, qualquer outro filho que tão bonito se aprendesse entre a brasileira, conseguir os teus ministerios de faria você mesmo –... que sospitando o parceiro alguém na porta exigente à lei onde pode votar muito mais tarde, um bom desistecido e muito mesmo. E nós já estávamos a ver no nosso dinheiro, e nós somos eles, nós somos eles, nós somos eles. Nós somos ele, nós somos ele, nós somos eles. Nós somos ele, nós somos ele, nós somos ele. Só eles são eles. E aí nós estamos aqui para ficar bem. Porque nós nós somos eles, como ele, que todos os problemas, porque ele não se mantém, porque ele não se mantém, porque ele não se mantém, que ele não tem mais nada mais, ele tem uma ideia para que ele alguma coisa, ele não tem mais nada mais a sua direita, ele tem um cuidado com a saúde do dom, ele tem muito e e não tem mais nada para que ele tenha muito cuidado e fazer isso, que poderão, que poderão ter a sua ideia, que morais com a sua vida para a sua vida E para o tempo, é o que você espera. é uma área, ganhar água, ganhar o rígido, o ambiente mas, por causa de perezo, vai ficar uma água. a produtora do texto de deficiência do texto deubes de cabelo no ambiente, toda a facilidade deles está bem boa Minha pessoa, como é que ela falou? A gente está fazendo um trabalho muito grande, mas o que é que a gente vai fazer é que a gente vai fazer um trabalho muito grande. Criado, batata na verdadeira Aplausos Se inscreva no canal. 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 Se inscreva no canal.